Resumão da rodada de número 11, estamos chegando para uma rodada que foi estranha, acho que a definição dessa rodada dá para chamar de estranha, acho que não é uma rodada, não foi uma rodada completamente normal, óbvio, tem resultados normais, mas foi uma rodada que deu uma mexida boa no campeonato brasileiro, deu uma achatada apesar do disparar do Botafogo. Enfim, deixe seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, dá essa moral aí para a gente, vamos embora. Resumão da rodada, se você não conhece, é um quadro onde eu, Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, falo um pouquinho sobre os jogos que aconteceram na rodada, nem sempre eu vejo todos os jogos, hoje essa é uma rodada inclusive em que eu vi poucos jogos, mas comento ali, enfim, por alto sobre uma partida ou outra e sobre a tabela. Tá aí, vamos embora, tá? A tabela está aí na tela, mas daqui a pouco eu comento melhor, porque eu vou começar comentando Atlético Paranaense e São Paulo, São Paulo e Atlético Paranaense 2x1 para a equipe paulista, o São Paulo ganha um jogo importante, vou dar uma conferida aqui no negócio, o São Paulo vai ao sexto lugar depois de duas derrotas seguidas, era isso que eu conferi, o São Paulo perdeu os últimos dois jogos e agora chega contra o Atlético Paranaense a sua vitória de número 7, né? De número 5, perdão, no Campeonato Brasileiro, tá com 18 pontos. Virou em cima do Atlético Paranaense, tomou 1x0 com o gol do Vitor Roque, o Atlético ainda superando as saídas de Filipão e Paulo Turra, enquanto São Paulo virou com Luciano e depois num gol dele, do Gabriel Neves. Bem, São Paulo ganhando em casa, esse é um resultado, o Atlético Paranaense pode tornar esse momento conturbado um momento que vá ou atrapalhar no futuro, né? Tá em 11º, o São Paulo com essa vitória achata o campeonato. Vocês vão perceber que essa meiuca aqui, ó, do 2º ao 14º, ou 5º, do 2º ao 15º, houve um achatamento no Campeonato Brasileiro, tá? Houve um achatamento. Os de cima perdendo, os de baixo ganhando. Cruzeiro e Fortaleza, de certa forma, é uma prova disso. O Cruzeiro teve a bola, esse jogo eu vi uma boa parte dele, tava no pré-jogo de Fluminense e Atlético Mineiro, e o Fortaleza ganhou com um contra-ataque no final. Lucero foi quem fez o gol, um contra-ataque 2 contra o goleiro, enfim, tocou de lado e saiu o gol do Lucero, até quase perderam o gol no contra-ataque. Já o Cruzeiro, ó, o Fortaleza venceu. Antes desse jogo da quarta-feira, as equipes haviam se enfrentado na condição... Ah, tá. É porque nunca tinha vencido no Mineirão, né? O Fortaleza. Foram dois tabus quebrados, do Fortaleza contra o Cruzeiro e do Bahia contra o Palmeiras. Bem, o Fortaleza segue nesse campeonato do sobe e desce, sobe e desce, né? Se você pegar o retrospecto recente, o Fortaleza tem duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Foi uma equipe que demorou a perder e segue empatando muito, né? Dessa vez ganhou. Tá em décimo, chega pra essa rodada agora pra jogar um pouco mais calmo, né? O Campeonato Brasileiro vai pra um jogo em casa contra a equipe do Atlético Mineiro, onde é um jogo complicado. Agora, o Cruzeiro é quem se coloca na situação ruim. O Cruzeiro não venceu nos últimos cinco jogos. Perdeu em casa de novo, três derrotas e dois empates, 14 pontos e despencou na tabela. Cinco rodadas atrás e o Cruzeiro tava no G4, se eu não tô enganado. Deu uma despencada, mas mais uma vez, campeonato achatado. Os dois estavam com 14, um deles ganhou. Santos e Corinthians. Aqui é o achatamento total do campeonato e é o achatamento também da Vila Belmiro, né? Um jogo numa confusão do cacete. O Corinthians tinha nove pontos e o Santos tinha treze. Quem ganhou? O que tinha menos pontos. Foi quase a rodada da Robin Hood, né? O Corinthians venceu na Vila, amenizou a crise e afundou o Santos nessa crise, né? Yuri Alberto e Juan. Yuri Alberto marcando depois de três mil anos sem fazer um gol. Fez um a zero, Juan ampliou e o Santos, que não vence a nove jogos, chegou à demissão de Odair Helman. E é aquele momento em que a gente dá, ó, pega o braço e torce o braço. É óbvio, a gente brinca bastante com o Odair Helman, viciado em pontuar e etc. E se você for raso, né? Você vai fazer análises que o Odair Helman sempre fez trabalho merda e só dava sorte no Fluminense. Óbvio que a gente sabe que não é isso. E óbvio que a gente sabe também que o trabalho de Odair no Fluminense tinha muitos problemas. Bem como no Santos. Mas também acho que tá bem nítido que a saída de Odair Helman do Santos, ela é só um pontinho. Deixa eu falar até depois de Barbieri no Vasco aqui. Eu acho que se aplica muito mais ao Barbieri uma crítica ao desempenho do time do que necessariamente ao Odair. O ambiente do Santos é muito conturbado. Recomendo vocês assistirem lá o Eu Vim de Santos, do Felipe Noronha. Sabia que o Odair tinha problemas? Tinha. Mas o elenco do Santos é fraco e barato, entre aspas, né? Não investiu o que o Vasco investiu. É uma confusão gigantesca. É presidente que tá sendo detonado por lá. E obviamente o Odair Helman cai também por causa desse todo esse contexto externo que afeta o time dentro de campo. Mas tem um ponto sobre o Odair Helman e sobre a questão do Santos, mas especificamente sobre o Odair. Caiu de patamar. O Odair sai do Brasil com um rótulo colado nele de retranqueiro, de gol cagado, mas com três anos de boas campanhas. Com o Inter em 2018, com o Inter em 2019 e com o Fluminense em 2020. Todas as campanhas onde o momento em que isso encerra ali o ciclo dele, ele tá no G6. Agora, o Santos ele caiu um pouquinho. Lembra um pouco o Diniz, né? Quando foi pro Vasco na Série B e tal e acabou indo muito mal. O campeonato tá achatado, o Santos entra num viés de queda, tal qual o Cruzeiro também não ganha, que tá numa sequência dos últimos cinco jogos sem vitória. Enquanto o Corinthians, dos últimos quatro, fez sete pontos. Pra quem queria sair lá de baixo, isso vai começando a dar um respiro. E o Corinthians, com essa vitória, entrou no bolo dos que... Tá começando, na verdade, a assumir aquele recorte que tinha entre o décimo quinto, décimo quarto e o décimo segundo. Você vê que já são de dois pontos. O Cruzeiro é quem tá ali, mas sem saber se desce ou se sobe. Fluminense e Atlético Mineiro, eu já falei bastante. Antes, se você olhar a tabela, um pouquinho mais de cabeça fria agora, tá? Você olha a tabela com calma e tal, você vê que esse empate foi meio ruim, mas se a gente fizer o nosso deverzinho de casa nas próximas rodadas, a gente muito provavelmente aproveita esse empate contra o Galo como resultado ok. Qual que é o problema? Nos últimos cinco jogos do Fluminense, foram duas derrotas, dois empates e só uma vitória contra o Red Bull Bragantino, tomando pressão no final. Então a gente sabe que o resultado contra o Red Bull Bragantino, contra o Atlético Mineiro, foi ruim pela sequência. Pelo resultado em si, pra estar com o Galo em casa, acontece. É perfeitamente normal, ainda mais quando a gente não joga em casa, né? A gente joga no Raulinho de Oliveira pra seis mil pessoas. Bahia e Palmeiras. Aqui também tivemos a síndrome do Robin Hood, né? Mais um time que tá embaixo na tabela ganhando. Isso aconteceu, só pra vocês terem noção, com o São Paulo, isso aconteceu com o Fortaleza, isso aconteceu com o Corinthians, e isso aconteceu com o Bahia. Só o Fluminense, que era o time da parte de baixo, que não ganhou, mas empatou, mas tava em condições parecidas ali com o Atlético Mineiro. Gol nos acréscimos no finalzinho. O Marcos Felipe quase tomou um frango, salvou uma bola em cima da linha, que tá dando uma confusão gigantesca, essa bola em cima da linha. E, bem, um dado interessante é que o Bahia não ganhava o Palmeiras há 35 anos. Olha o tamanho do tabu, né, que foi retirado nesse gol do Tassiano. Bem, o Marcos Felipe fez uma boa atuação, apesar dessa falha, foi muito importante pra vitória. É o nosso próximo adversário, o Bahia. Eu até queria ter visto esse jogo, mas esse jogo foi no mesmo horário do jogo do Fluminense, então acabou complicando um pouquinho ali pra poder assistir. O Palmeiras era o último invicto do Brasileirão, teve vários problemas na escalação. Você pega a escalação do Palmeiras, teve jogadores que foram pras seleções e não jogaram. Obviamente isso é um problema, é. Mas o Bahia mereceu a vitória. A mídia paulista divulgar, e até a mídia digita nacional, né, que é paulista divulgar como o Palmeiras perde pra data FIFA. É raso. É raso, e é o tipo de conteúdo que talvez eu poderia falar aqui, num canal de Fluminense e tal, mas... Se você se dedica um pouquinho a entender, não dá pra dizer que foi só a data FIFA. Por que o Palmeiras perdeu pra data FIFA e o Fluminense não, que não teve o John Arias? E o Atlético Mineiro não, que não teve o Maurício Lemos? Só o Palmeiras? Ah, porque eles tiveram mais. Beleza, mas só o Palmeiras perde pra data FIFA? Ficou meio vergonhoso. A galera tirando o mérito do Bahia dessa forma. Bem, Bahia foi um que ganhou. Chega pro Fluminense sem contexto de rebaixamento, né? Se tivesse perdido ou empatado a partida, estaria no Z4 e viria pro Rio de Janeiro bem mais desesperado. Já na quinta-feira, a gente teve um Grêmio e América Mineiro. 3x1, América Mineiro abriu o placar. O Grêmio foi buscar virado o Luiz Soares, que aposentaram ele nessa semana, né? Nesse meio de semana aposentaram o Luiz Soares. Marcou o terceiro gol, o Kavik Yoli fez o gol contra. Um lance tão engraçado. O Vila Sante virou pro Grêmio e o Luiz Soares três gols no segundo tempo. Danilo Avelar foi quem abriu. Uma jogada ensaiada bem legal do América Mineiro. 3x1, o Grêmio ganha e vai se mandando ali em cima, né? A vitória do Grêmio faz o Grêmio ultrapassar. Foi o primeiro dos times aqui citados a estar em cima e vencer, né? Mantendo o América Mineiro em 18º, mas fazendo o Grêmio dar um salto de sexto pra terceiro. Ganhando três posições, mas ainda assim deixando essa parte de cima embolada, que é um ponto que eu vou falar já já. Acho que dá pra falar agora, não vou pular só pra falar do Red Bull Bragantino e do Flamengo. Assim, eu já tenho esse adesivo aqui, ó, no meu computador um tempo. Tem alguns adesivos aqui no computador, né? Adesivo que eu ganhei do Portal do Sócio, que deu uma rasgada aqui, inclusive. Adesivo do Breaking Bad, do... Ih, cara, eu esqueci o nome da série agora. Caraca. Enfim, vocês vão botar aí no chat o nome da série, que eu esqueci o nome. Sumiu. E tem o Red Bug. Fica aí a curiosidade do Red Bug, que bugou o Flamengo, né? 4x0. Esse jogo eu vi uma parte, tava jantando com o Bia. Jantando em casa, né? Com o Bia a gente assistiu uma parte, mas um domínio absurdo do Red Bull Bragantino, gigantesco, assim, inacreditável. Eu falei, cara, eu não me lembro de ter visto algum jogo recente do Flamengo em que... Eu não me lembro de ter visto algum jogo, no geral, assim, em que tivesse tido um atropelo nos números e na pressão tão grande. Era pra poder estar 3x0, o Red Bull ter 35 finalizações contra 3 do Flamengo. E a bola tá com o Red Bull Bragantino, rodando pra um lado, rodando pro outro. Foram 4x0 e ainda teve bola na trave, teve mais chances ainda o Red Bull Bragantino. 4x0, 2 do Mosqueira, que não tinha feito gol ainda pelo Red Bull Bragantino, o Alejandro e o Eduardo Santos fizeram os outros dois. Com esta vitória, o Flamengo, que tropeça muito, inclusive, não ganhou lá em Bragança desde que o Red Bull Bragantino virou Red Bull, achatou a tabela também. Flamengo 19, Red Bull 17. E aqui é o ponto que eu queria entrar. Por quê? Olha a distância do Grêmio, que é o terceiro colocado e tem 20 pontos, para o Fortaleza, que é o décimo. E tem 17. São 3 pontos separando o terceiro do décimo. Se você quiser ampliar um pouquinho, dá pra dizer que o segundo tá a duas rodadas, praticamente, a duas rodadas do décimo primeiro. Há uma linha de corte, nesse momento, do Atlético Paranense pra baixo. Cruzeiro, Santos, Bahia, Corinthians, Cuiabá, até podem sonhar com a parte de cima. Mas estão olhando mesmo pra parte de baixo. Até porque os dois que estão mais acima, Cruzeiro e Santos, estão em viés de queda. E o Bahia também estava até essa vitória contra o Palmeiras. Mas sabe que o seu campeonato é mais na parte de baixo. Então assim, há uma linha de corte do décimo primeiro até o segundo. Óbvio que você olha pro Palmeiras e você não espera que o Palmeiras vá cair nas próximas rodadas e tal. Mas é essa linha de corte. Um tropeço te faz descer muito ou te faz subir muito. O Atlético Paranaense e o Cruzeiro iniciaram a rodada, o Atlético Paranaense mais especificamente, iniciou a rodada como oitavo colocado, né? Acho que era oitavo ou o sétimo colocado. E tá em décimo primeiro o Atlético Paranaense. Assim como o Grêmio, como eu falei, iniciou a rodada na sexta posição e tá em terceiro. A dança das cadeiras aqui tá rodando muito conforme se passam as rodadas. É o momento de dar uma dividida no clima dos times. Se o Atlético Paranaense perde duas... Eu não ia usar o Atlético Paranaense, mas se o São Paulo perde duas seguidas, ele já sai do bolo de cima pro bolo intermediário. Então é a hora de dar uma definida. É uma boa hora pro Fluminense se o colocar novamente nos eixos e conseguir os pontos. Vai pra jogos seguidos em casa, né? Nos próximos quatro jogos, os três são no Maracanã, agora sim na nossa verdadeira casa. É a hora de pontuar bastante, principalmente contra a Bahia, fora contra o São Paulo, mas em casa também contra a Inter e Flamengo, apesar de que, depois do Bahia, os três times que ele enfrenta estão no G8, né? É o oitavo, o sexto e o quarto. Ainda nessa rodada, o Cuiabá perdeu pro Botafogo num jogo em que o Cuiabá foi melhor. Eu não vi esse jogo, eu tava acompanhando por opiniões que eu conheço, de pessoas que eu conheço e que eu confio. Mas assim, se eu fosse o Botafoguense, se eu fosse o Depp, que tá aqui do lado, a voz do torcedor do Botafogo, se eu fosse o TF e tal, eu estaria falando assim, isso é vitória de time que vai ser campeão. que é quando joga bem, ganha, tá pontuando, o Botafogo tá 100% em casa, tomou um gol em casa e ganhou todos os jogos. E quando vai jogar fora, contra um time enjoadinho, ganha também jogando mal. É porque eu não confio, eu continuo sem confiar no Botafogo, né? Mas se fosse outro time, aliás, se fosse o mesmo time, com outra camisa, talvez eu confiasse mais. Como é que o Botafogo é o Botafogo? E eu tenho motivos pra isso. Eu tenho 28 anos, eu nunca vi o Botafogo ganhar alguma coisa. Então, tem esse motivo aqui de ter a minha, tá ressabiado. Mas o fato é, o Soares mudou o jeito dele de bater pênalti, parou de perder pênalti e abre uma diferença que eu falei pra Bia o seguinte, aproveitando o gancho pra falar de Coritiba e Internacional. O Internacional ganhou fora de casa, é outro time, além do Botafogo também, que o de cima venceu de baixo. Gol do Pedro Henrique, cobrando pênalti, né? E aí, assim, eu me autorizo a dar duas opiniões. O Botafogo estará na Libertadores 2024, está na Libertadores 2024, e o Coritiba está na Série B 2024. Essas são as duas opiniões que eu me autorizo a dar. Posso até estar errado, inclusive, mas são as duas opiniões que eu me autorizo a dar, são essas. O Coritiba entrou num ramo complicado. O Vasco também, e é o nosso último jogo aqui da rodada, o Vasco também. Drama, São Januário, 1x0 no final ainda o gol. O Goiás abriu o placar contra o Vasco. Morelli teve um gol no lado, acho que com 10 minutos, se eu não me engano, o Goiás. Uma confusão do cacete, é bomba jogada em São Januário, confusão do lado de fora. Assim como o Santos na Vila Belmiro deve pegar uma punição e o Vasco, inclusive pode ser até que o jogo contra o Fluminense não seja em São Januário por causa disso. Lembrando, o Vasco é mandante no retorno. Mas tem 6 jogos daqui pra frente, né? Então se eles pegarem alguma punição ou São Januário pegar alguma interdição que vá os próximos 6 jogos ou mais, o Vasco e o Fluminense não poderá sem São Januário. O que eu tô torcendo pra si, porque se for São Januário eu não vou. Seria bom Brasília, leva pra fora do Rio, Vascão. Vamos, vamos junto aí. Faz um jogo maracanizável, que tal? Um jogo no Maracanã seria legal? As duas torcidas? Vocês podiam fazer, né? O Vasco podia fazer, mas vai dificultar pra vira do Fluminense. Tô só imitando o Vascaíno, tá? Porque o Vascaíno ficava falando que o Fluminense tinha que botar 50-50 no mando dele. Dito isso, voltando pro Vasco, qual que é o problema em relação ao Vasco cair de divisão, cara? Com toda a confusão que tá acontecendo, o Barbieri demitido e tal? É que tá cedo demais, cara. Vai vir a janela do meio do ano, dá tempo deles botarem um dinheiro aí, os caras fazerem alguma coisa pra pararem de quebrar são januário, não sei o que, e achar, assim, achar 40 pontos. Vai ser muito complicado, tá? Você olha pra tabela do Vasco, vê que faltam 27 jogos, e desses 27 jogos, o Vasco tem que ganhar 13, mais ou menos, né? Botar aí 13 pra chegar a 45. de 27 vai ganhar metade. É complicado, é complicado, mas a furada é que tá cedo demais, e eu não vejo esse time do Vasco largando, né, no meio do campeonato. Agora, isso aqui ofende demais, tá? Tudo vermelhinho, e tem mais, são seis. Os últimos seis jogos do Vasco foram derrotas, e derrotas de quatro, de quatro, derrotas como essa de 1x0, também dentro de São Januário. O fato é que a situação do Vasco é calamitosa, e eu fico muito triste com uma notícia dessa. Mas não cravo ainda que cai, não. Bem, a zona de rebaixamento é quase toda verde, né? Goiás, é toda verde, na verdade, né? Goiás, América Mineiro, Vasco e Coritiba. Pra quem... Ah, o Vasco, o Vasco... Não, o Vasco tá verde, na hora que madurar, cai. Piadinha de tiozão. E a gente olha na parte de cima, de fato, o Botafogo se destacou muito. A gente tem duas surpresas, eu diria. Eu não esperava o Vasco nessa situação, vocês sabem, pela minha opinião. Não esperava o Botafogo nessa situação, na verdade, ninguém esperava o Botafogo nessa situação. Pra próxima rodada, só pra gente fechar, se puder dar algumas dicas aqui, né? Vamos pra algumas dicas da Betano, aqui embaixo, no primeiro comentário tem um link pra você ir lá se cadastrar na Betano, usa meu cupom RAIZTRICOLOR. Atlético Paranaense e Corinthians, na Arena da Baixada, às 4h, às 6h30, tem Fluminense e Bahia no Maracanã, Fortaleza e Atlético Mineiro no Castelão e no sábado da noite, Cruzeiro e São Paulo. Não vou nem falar qual jogo você tem que ver, que é Fluminense e Bahia, obviamente, mas esse Atlético Paranaense e Corinthians vai ser interessante, um time que vem em viés de queda, como o Atlético, três derrotas nos últimos cinco jogos e uma derrota pro São Paulo que dá uma mexidazinha ali e o Corinthians voltando a ganhar um clássico contra o Santos, então talvez seja um jogo interessante pra ficar de olho. O Fortaleza e Atlético Mineiro também, pelo estilo de jogo, eu não sei como é que o Atlético Mineiro vai jogar agora com o Felipão, mas pelo estilo de jogo é sempre um jogo interessante ver se Fortaleza e Atlético Mineiro. Cruzeiro e São Paulo é aquele jogo que todo mundo fala que vai ser chato e vai ser um jogão. Claro, Palmeiras e Botafogo é o grande jogo da rodada, líder contra vice-líder no Allianz Parque e talvez a gente veja a terceira derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo for no Allianz Parque ganhar o Palmeiras e aumentar a diferença na vice-liderança para pelo menos sete pontos em doze rodadas, é muito ponto. Sete pontos é muito ponto e isso é considerando sete pontos que o Grêmio venceria o jogo dele. Porque se o Grêmio não vencer o Coritiba em casa, vai, né, de quem, né, mas se não ganhou ou vencer o Coritiba em casa, a diferença pode ir para nove pontos, aliás, para oito pontos, né, ficaria 30 a 22. Então, olho nesse jogo aqui, domingo, quatro da tarde, olho nesse Palmeiras e Botafogo. De resto, esse Vasco e Cuiabá vai ser interessante a segunda noite de São Januário, hein? Vai ser interessante esse Vasco e Cuiabá. Enfim, olha só, tamo junto, não esquece de deixar o like aqui embaixo, esse foi o resumão da rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro. Final de semana tem jogo, tem cobertura e, claro, na segunda-feira a gente está de volta com o resumão da rodada antes de Vasco e Cuiabá, de olho em Vasco e Cuiabá, até porque na terça tem Fluminense Esporte em Cristal pela Libertadores. Tamo junto, até a próxima, Tchau.